Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero compartilhar aqui para vocês a colheta do tomate, a primeira colheta do tomate, hoje estou aí com esse novo conteúdo para vocês, espero que vocês gostem do conteúdo e vou mostrar aqui um pouco do material, o tomate está um pouco verdoso ainda devido a chuveirada, então a gente está pegando aqui de uma maneira para não ficar muito verdoso, e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um tomate bom, graúdo e hoje estou aí com esse novo conteúdo para vocês e também para você que é novo, está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Juvan, se você gostou, só se inscrever no canal nesse nome vermelho, já bateu o dedo em cima desse nome vermelho, já está escrito no canal, você não vai pagar nada por isso e você vai estar me seguindo, vendo meu dia a dia, estou todo dia pessoal compartilhando meu dia a dia para vocês e hoje está aí o resultado do tomate, como eu falei no vídeo de ontem para vocês, sobre a colheta e hoje estou aí com esse novo conteúdo para vocês, então vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês o tamanho do fruto do tomate, valeu? e sem enrolação vamos para o vídeo, bem rapaziada, está vendo aí para vocês verem, está ainda verdoso, está vendo como é que está aí para vocês verem, está o tomate verdoso, aí a gente está pegando, está esses aqui, está aqui para vocês verem o material do tomate, o tomate graúdo, e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto